Estamos aqui, na Periperilha, nós comemos um churrasco de gato, gato não, de doido lá na casa da Voto de Jéssica, tá ligado? A verdade é que você tá filmando só a pereba, mano. E aí, tá ligado? Como nós estamos sem dinheiro aqui, eu comi carne pra caralho, né? Carne de churrascão do gaúcho. É, do gaúcho, mas tava bem gostoso. Enquanto ele estava lá no caço, divertindo, eu tava comendo. Agora eles tão aqui nesse... É uma periferia. Nesse boutique aqui. Estamos esperando o nosso órgão prensado de 1,5 mil aí. É. O que? O bagulho é grandinho? Será que é grandinho? Olha, eu não espero de si, mano. Porque é o que eu tomo, mano. Tá, irmão, é? Você tá com fome? Você tá com fome, Robson? Fome, eu não tô com fome. Você tá com fome? Olha esse lugar. Tô desidratado. É o rei, é o rei da esfirra de, de, de peruíbe. É. É o rei do, 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 do... Ó, tem até um cassinho ali, tio. Tem até um cassinho ali, tio. Ah, Jorge, olha. Periferia, mano. Ó, com três reais. Três pila. Com três pila a gente faz a nossa janta aqui. E o maluco lá tá tendo... É isso, pô? Chamou a atenção, hein? Três reais. Mano, se o cara me pega eu fumando essa porra, eu tô fodido. Cês vai me deixar na mão. Pô, os maluco tão exterminando gente, mano. Lá ia ser mais rápido. Fiquei com ele, mano. Caralho, eu quero... Eita, pô, da hora, mina, tu. Quer que ela tá com aquele cara? Não, mano, tô chegando a janta. Hein? Será que ela tá com aquele cara ali? Tá chegando a janta. Tá chegando a janta? Mas será... Eu vou dar um zoom até chegar lá, tu. Sua milha, cara, por que você não traz aqui, cara? Porque eu não quero. Eu quero deixar ela de lado, aquela trouxa. E essa milha que tá do seu lado aí? Ai, bonitinha? Caralho, tô com essa camiseta de viadinho. Tropical. FN. Caralho, a minha... Minha... Bateria vai acabar. Vou encerrar nos três minutos. Bateria está descarregado. Bateria está descarregado.